Um, dois, três. Vídeo número três. Na Tunísia, nós observamos que muitos muçulmanos ali, eles têm medo que alguém ache as pontas das unhas que eles cortaram, porque eles acreditam que pessoas podem amaldiçoar outros com uns pedacinhos das unhas cortadas. No Iêmen, eles preferem usar o cabelo de uma pessoa para lançar maldição sobre outro e isso é conhecido como magia contagiosa. Na Jordânia, um trabalhador fala sobre bênçãos de sangue como uma prática frequente. Se alguém compra um carro, eles vão sacrificar um cordeiro e colocar o sangue no para-choque do carro para proteção contra as forças das trevas. Quando uma nova casa é construída, eles também sacrificam um cordeiro, pegam o sangue e colocam nos cantos da casa. Em alguns casos, usam-se galinha também, o sangue da galinha. E outras práticas interessantes aqui, no Marrocos, existem encontros chamados de encontros ocultos, chamado de Moussin, e milhares de pessoas participam desse ritual. E durante essas satânicas conferências de sinais e maravilhas, pessoas se reúnem em pequenos grupos por todo o campo desse local da festa, da cerimônia, para testemunhar o sobrenatural feito para oferecer sangue, sacrifícios de sangue e para receber a bênção, a famosa baraca. Isso acontece no Marrocos. Então, pessoas possuídas nesse evento, pessoas possuídas por espíritos, se cortam com facas, sem corte ou sangramento. Essas práticas também ocorrem em outras áreas do mundo muçulmano. Outras dançam em transe, mordem pedaços de pão e lançam o pão para que a multidão recebam esses pedaços de pão e automaticamente as bênçãos, a baraca. Então, esse evento acontece no Moussin, nesses encontros ali no Marrocos. Nós temos mais alguns exemplos aqui. Existe também a questão da própria rena, aquele que se coloca nas mulheres fazendo a mão, aqueles desenhos artísticos muito bonitos. E é óbvio que ali é para a beleza da mulher, é cultural. Porém, também existem alguns desenhos especiais feitos por homens ou mulheres espirituais especiais que, na verdade, é para proteger o corpo também do olho do inimigo ou da inveja e etc. Então, é interessante. No Marrocos também existe uma prática interessante onde uma poção do amor é usada para manter homens fiéis às suas esposas. E essa magia é servida no chá e nada mais é que a urina da esposa. Então, a esposa, ela urina e na hora que vai fazer o chá para o marido, ela pega um pouquinho do xixi, faz uma rezinha ali e acredita-se que vai segurar o marido. O marido não vai traí-la se ele beber esse chá. Alguns dizem que todo homem no Marrocos já bebeu a urina da esposa. desde o camponês até o rei ali no Marrocos. Um, dois, três.